E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais informações relacionadas ao Forza Motorsport, mais conhecido como Forza Motorsport 8. A gente vai fazer uma corrida no modo online aqui de Apolo e falando a respeito sobre essas novas informações, esses novos rumores que eu fiquei sabendo durante a semana. Antes da gente começar, já deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas de Forza Motorsport e Forza Horizon aqui no canal. Então hoje eu quero te passar algumas informações interessantes que a gente vai intercalar aí junto com o novo Forza Motorsport, que é mais conhecido como Forza Motorsport 8, tá? Recentemente foi anunciada a nova loja da Microsoft, onde o Xbox 360 e o Xbox original foram migrados para a Microsoft Store. Essa informação já é confirmada, já teve lives mostrando um pouco dessa nova loja. Para mim essa loja chegou tarde porque eu perdi a oportunidade de comprar o Forza Horizon 1, perdi a oportunidade de ganhar o Forza Horizon 1, estava dando de graça. Só que assim, todo mês, para quem tem a Live Gold, esse serviço que não vai existir mais, esse serviço ele te dava dois jogos do Xbox 360 todo mês. O que que aconteceu? Para você pegar esse jogo, você teria que cadastrar um cartão de crédito ali. E sempre que eu tentava cadastrar, dava errado. Nunca consegui pegar esses jogos gratuitos. Agora com essa nova loja, com essa nova integração do Xbox 360, não vai ter mais a loja do Xbox 360, não vai ter mais essas plataformas separadas, principalmente nessa questão de lojas. Elas vão ser integradas ali no Microsoft Store. Então vai ser mais fácil a gente pegar esses jogos gratuitos ou até mesmo comprar. O interessante é que como vai ser incluído na Microsoft Store, provavelmente, você aí que joga no computador, é bem provável que você vai poder comprar um Forza Horizon 1, se caso ele for vendido, né? Eu não tenho certeza. Forza Horizon 2 e outros jogos aí do Xbox 360. Isso vai ser muito bom. Ainda mais que foi anunciado, né? Que o Forza Horizon 1, o Forza Horizon 2, esses jogos vão poder rodar a 4K 60fps no Xbox Série X. Então, juntamente com essa informação, a gente pula para outro serviço da Microsoft, que é um serviço recente, que é um serviço chamado Microsoft Smart Delivery. Eu acho que é assim que pronuncia. Resumindo, esse serviço de Xbox Smart Delivery é um serviço que permitirá que você compre, por exemplo, eu comprei o Forza Horizon 4 no Xbox One. Aí, se tem o selo do Smart Delivery, eu acredito que a maioria dos jogos do estúdio da Microsoft vão ter esse selo Smart Delivery. Então, por exemplo, você tem lá no seu Xbox One, você compra o Xbox Série X ou Série S ou Xbox One X e você não vai precisar, por exemplo, comprar esse jogo novamente e ele vai vir totalmente, vamos dizer, remodelado para essa plataforma, para o Série X ou para o Xbox One X. Ou seja, antigamente, por exemplo, quando você ia comprar um jogo que era para uma plataforma diferente da outra, ele vinha com o mesmo tamanho, mesmo que a plataforma fosse diferente, com um gráfico diferente, o jogo ia chegar com o mesmo tamanho. Com esse novo pacote aí, esse novo serviço Smart Delivery, por exemplo, se você for jogar um Forza Horizon 1 no Xbox One, vou te dar um exemplo, e ele, por exemplo, é 10GB, 10GB. No Xbox One ele vai ser 10GB, no Xbox Série X ele vai ser, por exemplo, vamos jogar 20GB. Não vai ser aquele pacote de 20GB que vai para todas as plataformas, vai ser um serviço diferente para cada plataforma. Isso vai facilitar muito no processo de desenvolvimento dos jogos. Pelo que eu vi nas informações que eu pesquiso aí no YouTube, esse serviço de Smart Delivery, ele permite que os desenvolvedores já construam o jogo e com esse serviço o jogo já vai separando em pacotes para cada tipo de plataforma que ele vai estar disponível. É tipo vender o jogo para o computador, aí, por exemplo, você tem uma 2080 Ti, o cara tem uma 1050, então o jogo vai se adaptar para essas plataformas diferentes. Então, baseado nessas informações sobre a nova loja, onde vai ser incluído os jogos do 360 do Xbox One original, na Microsoft Store, juntamente com a Smart Delivery, que esse pacote, todos os jogos que tem um selo Smart Delivery, eles vão ser comercializados em todas as plataformas que estão disponíveis até o momento. Na sequência, explodiu uma informação bem interessante, que não é um rumor, não é uma fofoca, é uma informação que até foi divulgado pelo site Game Boat. Esse site, ele tem um canal no YouTube que tem mais de 900 mil seguidores e não é uma informação assim que a gente pode... Ah, cara, é só um rumor, cara, tá lá no site oficial, eu vou deixar a foto aparecer na tela, eu não posso colocar o link, mas depois você pesquisa aí. No site oficial do Xbox Series X, tá mostrando a foto do Forza Motorsport, Halo Infinity e esse serviço Smart Delivery. E se você pesquisar no YouTube os jogos que estão disponíveis nesse serviço Smart Delivery, os jogos que já tem data de lançamento, por exemplo, você vai observar que ali a gente tem o Cyberpunk, que você pode pesquisar o Cyberpunk, o novo jogo, que tem um gráfico absurdo, uma tecnologia, uma complexidade, mundo aberto, uma coisa louca. Ele vai sair para o Xbox One, porque ele tem esse selo Smart Delivery, Halo Infinity, o Dusty Rally 5, a gente sabe que ele está incluído, é porque ele já foi anunciado assim, porque ele tem data de lançamento, então levanta aí uma certa esperança do nosso querido Forza Motorsport, ele sair para o Xbox One, Xbox One X, Xbox One S. O Xbox One S, ele está sendo fabricado no mundo inteiro e comercializado, tá? Faz sentido agora. Para quem não sabe, o Xbox One S, há o digital que não está sendo fabricado, nem o Xbox One X. Eu estava até um pouco chateado com a Microsoft, mas se a gente observar esse serviço aí, Smart Delivery, e com esses jogos incluídos, dá sim para a gente comprar aí o Xbox One S ainda, quem tem pode ficar feliz, quem tem o Xbox One X pode ficar feliz também, porque você vai ter uma quantidade de jogo confirmada muito boa, e com essa informação que está todo mundo compartilhando aí, do Forza Motorsport, está ali, e tem um selo ali, do Smart Delivery, junto com o Forza Motorsport, é uma informação muito interessante. Eu até entrei no Discord oficial do Forza Motorsport, para discutir um pouco em relação a isso, levantar essa discussão lá, e o pessoal falou, cara, se a gente tem um Halo Infinity, a gente tem o Dusty 5, que é um jogo que vai rodar no Série X, a 60 FPS, 4K, ele pode chegar até 120 FPS. Olha o salto de questão de gráfico e desempenho do Xbox One para o Série X. Se a gente vai ter o Cyberpunk, se você nunca viu uma gameplay do Cyberpunk, pesquisa no YouTube. Esses jogos, Halo Infinity, tem uma complexidade de desenvolvimento muito maior do que o Forza Motorsport, apesar que a gente tem o Forza Motorsport com a tecnologia do Ray Tracing, né, que é uma tecnologia que a gente, se você pesquisar no YouTube, eu já pesquisei sobre essa tecnologia, ela é facilmente removida, se eu não me engano, do Battlefield. Essa tecnologia, ela está no Battlefield, ela pode ser removida muito fácil. E pelo que eu vi, esse pacote de desenvolvimento Smart Delivery, ele já vem junto ali com o desenvolvedor, na hora que ele está desenvolvendo o jogo, ele já pode fazer os pacotes para as outras plataformas. Assim como um PC, por exemplo, você joga numa 2080 Ti, o outro cara já joga numa 1050, o jogo já é desenvolvido juntamente fazendo os pacotes para cada tipo de plataforma, cada tipo de desempenho. Parece que o Forza Motorsport é um jogo que ele está tendo uma discussão muito grande se ele vai rodar nessas plataformas, que a gente pode dizer que não são plataformas antigas, né, elas têm condições de rodar. Se o Forza Motorsport chegar num gráfico do Forza Motorsport 7, ele consegue rodar tranquilo, né. Se a gente vai ter um Cyberpunk rodando no Xbox One, cara, é uma loucura. Eu não duvido nada o Forza Motorsport rodar assim. Vai depender, obviamente, dos desenvolvedores. Mas se a gente tem um Forza Motorsport 8 lá no site oficial da Microsoft, juntamente com o selo Smart Delivery, cara, provavelmente sim, a gente vai ter uma boa notícia aí. Nos próximos capítulos aí, que é essa novela de lançamento, a gente tem até rumores de preço, né. O Carrefour deixou vazar lá no site oficial dele. Eu acho interessante esses vazamentos. Eu acho que é só para ver a reação do público, né. Não é possível que deixou o estagiário mexer com a informação tão importante, né. Deixou vazar lá o preço do Série X por 400 dólares, cara. Cara, eu vi o pessoal dizendo, quando é 400 euros, você pode jogar 400 dólares, porque é assim com todos os lançamentos. Você pode pesquisar aí quando for o lançamento do Xbox 360. Por exemplo, se for 400 euros o Xbox 360, ele era 400 dólares também. Então, é um tipo de mercado que é totalmente diferente de, por exemplo, uma placa de vídeo, tá. Então, cara, é um preço bem competitivo. Eu esperava uns 600 dólares, 600 euros. Eu esperava um preço muito maior, mas 400 dólares. E o PS5, pelo que eu vi, ele vai custar 500 dólares. E a versão dele digital vai sair por 400. Então, são dois consoles que estão bem competitivos, porque eles têm uma plataforma que a gente pode chamar de atual. Ainda não foi lançada uma placa de vídeo a uma 3 mil e não sei quantas TI ainda. Então, são consoles que estão bem competitivos. Ainda mais que eles vão trabalhar com uma taxa de FPS bem interessante também. Pelo menos para mim que joga jogo de corrida, 60 FPS, tá ótimo. Então, é isso. Eu vou continuar pesquisando mais informações. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal.